Segunda semana, quarta não, segunda semana do cronograma capilar Hoje eu vou fazer nutrição, então essa semana é nutrição, hidratação e nutrição Hoje eu vou usar óleo de coco e óleo de rícino Então eu já deixei aqui misturado, aí eu vou começar a aplicar no meu cabelo Eu já mostrei pra vocês várias vezes, então só vou mostrar um pouquinho e depois acelerar o processo Então eu gosto de pegar, aplicar no cabelo todo, massagear a raiz e deixar no mínimo duas horas Mas hoje eu vou tentar deixar umas três horas e pouco por aí E depois eu vou pintar meu cabelo, então vocês vão me ver com cabelo diferente Depois no próximo dia que vai ser hidratação Mas é cor fantasia, então depois sai, né? Acho que vai sair Viu como já cresceu meu cabelo, olha Pra passar a tinta tem que estar com o cabelo limpo Então por isso eu já vou passar a fazer a nutrição agora Aí eu lavo meu cabelo e pinto Vocês que já fazem o cronograma capilar há mais tempo Geralmente vocês fazem como? Tipo, o cronograma dura um mês, né? Praticamente Então, depois que acaba, vocês ficam algum tempo sem fazer Ou vocês continuam, como que funciona? Porque eu nunca vi ninguém falando sobre isso Tipo, a frequência que você tem que fazer Pelo menos nos vídeos que eu assisti, assim, do pessoal Nunca vi ninguém falando dessa parte Então depois eu vou trabalhando em mechas, ó Espalhando o produto até a raiz Até a raiz não, da raiz as pontas Depois que eu passar o azul eu vou dar uma parada no meu cabelo Nessas pontas aqui, ó Sempre que eu corto eu tô guardando o cabelo, né? Então eu tenho cabelo ruivo, tenho o loiro descolorido, o loiro matizado Aí agora eu vou ter um turquesa Aí quando eu voltar pro preto Tem que ter o preto Faltou o preto, né? Eu devia ter começado com o preto, mas O preto é minha cor natural mesmo Então eu posso ter mais pra frente Então é isso, ó Vou continuar aqui no cabelo todo E depois eu volto pra mostrar pra vocês Depois do resultado final Depois de lavar, secar e tal Olá! E hoje é o segundo dia Eu vou fazer hoje hidratação com maisena Então eu vou no banho, lavar Passar a máscara E depois eu saio do banho com a máscara no cabelo E passo maisena por cima Eu misturo maisena com água Numa panela Se você quiser saber como que faz Assiste o primeiro vídeo que eu postei Eu ensinei certinho como que faz É super simples Então eu aplico no cabelo todo Essa parte eu mostro pra vocês um pouco Aplicando no cabelo E deixo agir por 30 minutos É a mesma coisa dos outros vídeos Então, como vocês viram O primeiro dia foi nutrição Que é com óleos Aí você deixa o máximo de óleos possível Depois lava Aí hoje o segundo dia É hidratação com maisena Aí eu vou ficar dois dias sem fazer nada E vai ser de novo nutrição com os óleos Então essa é a semana Que a gente tá fazendo agora Tá vendo? Tá bem quente ainda Eu vou deixar uns, tirar por alguns minutinhos Quando eu tiver morno Eu vou aplicar no cabelo De aplicar no cabelo todo Prendi um coque Agora eu vou ficar assistindo Netflix Colocar o timer pra 30 minutos Depois lavar Eu não vou lavar Quer dizer, vou enxaguar Só tirar com água E depois aplicar máscara Não Depois aplicar condicionador Impressionante como o cabelo fica solto Olha Tipo, não trava Eu acabei de literalmente Só passar a toalha Pra secar E ó Sem nó Sem nada Tipo, muito impressionante Porque ele fica bem hidratado Bem macio E como vocês sabem Eu não seco meu cabelo com secador É... Eu deixo ele secar naturalmente Tem muita gente que fala Que estraga o cabelo Deixar molhado Quando tá descolorido e tal Mas no meu caso No caso do meu cabelo Ele estragaria bem mais Se eu secasse ele Toda vez que eu lavasse Porque o calor Danifica bem mais O meu cabelo Do que É... Deixar molhado E tipo Depende muito do cabelo Sabe? Do estado que ele tá Se o cabelo tiver Super danificado Fragilizado Se o cabelo tá Elástico Sabe? Se você passa a mão Ele quebra assim Aí sim Você não pode deixar molhado Hoje é Nutrição de novo É a mesma coisa Só passei aqui os óleos De rícino Óleo de coco Dessa vez eu não usei o azeite E eu deixei bastante tempo já Acho que já vai fazer Umas quatro horas Aí eu vou lavar daqui a pouco Então daqui dois dias Vai ser mais um tratamento E é isso Eu acho que eu vou juntar Essas duas últimas semanas Que praticamente é a mesma coisa Vocês já viram Mais ou menos o que eu fiz Então como as outras semanas Eram parecidas Com as que eu já mostrei Eu pulei E esse é o resultado final Depois de fazer O cronograma inteiro Meu cabelo Tipo Salvou bastante Ele ficou bem mais Brilhoso Macio E ajudou também Bastante nas pontas Que estavam ressecadas Então é isso Até o próximo vídeo Pessoal Tchau